Olá pessoal seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Carlinhos Trader rum a Elite pessoal vídeo de hoje nessa sexta-feira dia 23 de 6 de 2023 agora são 11 horas e 20 minutos faltando aí 40 minutos para o encerramento aqui da minha transmissão aqui que eu vou no mini índice até o meio-dia então tá faltando 45 minutos e antecipando aqui é essa meia hora esses 20 minutinhos aí para terminar eu vou fazer esse vídeo aqui e já peço para você já deixar o seu like comentar nesse vídeo e se não for inscrito no canal se inscrever e compartilhar esse vídeo aqui com um amigo eu vou eu vou comentar aqui como que eu fiz a análise da abertura do mini índice do mini dólar tá bom então pega a dica e que eu tenho certeza que vai ajudar você é para você fazer aí a sua compra ou a sua venda é no mercado é usando a análise gráfica o price action tá bom e o fibonacci porque a gente tem as três retrações é muito importante quando a gente coloca aí sobre máxima e mínima se for uma alta a gente sabe que tem as retrações para corrigir se for uma baixa a mesma coisa tem as retrações para corrigir tá bom então quando o mercado abre aqui ó no mini índice às nove horas aqui ó aí ele abriu em gap de baixo e quando ele abre aqui em gap de baixo aqui ó eu tinha aqui essa informação ó né que ele tinha uma linha descido aí ele fez aqui dois toque aqui embaixo e ele não tava conseguindo passar e eu já tinha essa linha cinza aqui que é uma uma mínima que ela tinha sido rompida pela e aí a linha amarela confirma para mim que aonde a linha amarela tá é porque aqui tinha uma mínima e essa mínima foi rompida quando ela foi rompida ela passou aqui para a região do 120 e 172 correto então devolveu aqui a linha amarela a gente então poderia fazer uma compra aqui ó e aí o preço sobe e aí a gente tinha um fibonacci macro do movimento macro que a gente diminuiu o gráfico e pegamos ali então eu tinha aqui uma máxima no 122 842 e tinha uma mínima então região agora no 120 e 157 correto e dessa região então o que que eu tinha eu tinha aqui as retrações importante aqui no 121 851 a retração aqui ó no 121 502 que é o 50% e depois eu tinha aqui a 121 189 que é a a 38 tá bom então 38 50 e 61 então quando o preço vem daqui do fundo que ele negou aqui ó ele fez o primeiro toque embaixo aqui depois fez o segundo deixou aquela mínima quando ele devolve esse movimento e ele vem aqui ó e para nos 50 parou naquela retração que a gente falou aí eu tenho uma pernada de baixa então o que que o preço tem que fazer ó testar aqui a região mais importante 38 50 e 61 ele testou a 50 e parou e fechou o dia quando fecha o dia qual que a minha intenção se o preço abrir em gap de baixa o que que eu vou fazer eu vou fazer uma compra ó até deixei a seta aqui por que fazer a compra pessoal porque eu tenho uma pernada de alta e depois dessa pernada de alta é só a gente lembrar na teoria de charles dao que se eu tenho uma pernada de alta 50% do movimento para corrigir se eu entendo isso eu já olhei o movimento e consegui enxergar essas duas setas que amarela opa eu tenho aqui eu tenho um fundo então o que que eu acredito se o preço abrir em gap de baixa eu acredito que de primeira ele não vai passar comprar esse fundo e aí o que que a gente fez a gente fez aqui ó entrada aqui ó na compra foi na compra fomos na compra até lá em cima lá com ele lá e batemos aqui ó é a meta nossa e aí a gente veio operando veio operando e agora né faltando aí ó é pouquinho para terminar aí o meio-dia e agora o o preço tá trabalhando aqui ó o preço tá trabalhando aqui nessa região ó trabalhando aqui nessa região e vamos ver aqui que hora que agora penúltimo tendo a 11 15 11 15 então tem ainda mais 40 minutos aí meia hora aí para terminar o pregão e e agora pessoal que que a gente tá entendendo aqui ó e o preço então né é ó ele tentou aqui ó descer né E aí ele conseguiu chegar então até a conseguiu chegar aqui até a conta como que fala aqui ó então eu tinha dois toques lá ó ó porque ó eu tinha aqui ó primeiro toques ó eu tenho que marcar aqui ó é primeiro toque ó então vou marcar aqui essa diagonal aqui ó então ela bate aqui ó ó aqui porque quando a gente maconinho aqui a gente uniu dois toques aqui ó um toque aqui e um toque aqui ó vamos pegar um círculo aqui ó colocar bem pequenininho aqui ó ó um toque aqui ó e outro toque aqui ó ó ó então temos uma uma diagonal quando juntamos então esses dois pontos aqui ó bateu o terceiro toque aqui ó terceiro toque bateu aqui olha lá terceiro toque bateu aí tá vindo aqui ó bateu o quarto toque aqui e eu tenho aqui ó eu tenho aqui ó da mínima e da máxima aqui desse topo aqui eu tenho aqui ó a região aqui do do 61 50 e o 38 38 desceu que dá uma faca quente na manteiga parou no 50 devolveu o 38 e fechou abaixo do do 61 próximo que eu tô tentou descer para a mínima é violino fechou aqui ó acima do 61 próximo que ele fez um pdn e depois o próximo que ele fez é abriu testou 38 e fechou abaixo do 61 próximo que ele fez um pdn e aí que ele fez nem testou a mínima tentou buscar máxima não conseguiu fechou aqui ó em cima do 61 próximo que ele fez um pdn e 10 contrato aqui na compra então ver se você consegue fazer essa análise essa análise aqui ela é muito é importante para que a gente consiga é chegar no price etio e pegar e fazer a entrada entendeu e então eu tô mostrando o que que eu fiz aqui na parte da manhã até agora é eu fiz aqui umas entrada vamos ver aqui ó já até pagou já vamos ver ó ó com dois contrato eu entrei com cinco então ele pagou quatro contrato aqui e vamos fazer aqui ó mais cinco aqui então o que que a gente tem pessoal a gente tem uma falha aqui ó né ó a gente tem uma falha aqui ó nessa região aqui ó ó essa região aqui ó tá tendo falha aqui e a falha tá a falha aqui ó tá tem bastante né bastante negação aí nessa região então o que que a gente tá acreditando que essa consolidação aqui do preço tá ó ele não conseguiu sair ainda aqui dessa região ó desse range aqui e foi que ele é negou o fundo veio subindo ó deixou então uma mínima no 120 12194 e deixou a máxima no 121 510 então olha não tá conseguindo sair dessa região consolidação mas só que a gente trader a gente tem que entender que a gente tem que trabalhar quando o preço tá na consolidação e quando o preço também tá em tendência porque o treino de elite independente ele vai trabalhar na consolidação se for consolidação você vai usar a estratégia de consolidação se for tendência você vai usar estratégia de tendência entendeu então não tem não tem erro é só fazer o que tem que fazer e dá tudo certo ó vou fazer outro scalp aqui ó preço então ó falando pra gente a gente pode fazer o scalp ó mandei mais dez contratinho aqui pessoal vamos ver se a gente pega porque que a gente pegou a gente tá vendo aqui tá vindo aqui um monte de negação ó vou colocar aqui ó uma duas três quatro cinco colocar em todos esses tendo aqui ó e negou aqui o fundo ó ó ó esse negou ó esse aqui negou então ó quanta negação que a gente tá tendo aqui ó ó ó quanta negação pessoal olha aí ó aqui ó quanta negação que a gente tá tendo aqui ó ó como que a gente vai vai querer fazer uma venda aqui se a gente tá tendo toda essa negação aqui a gente não pode ir contra a tendência a gente não pode ir contra o fluxo contra os big player entendeu ó enfim contra o mercado contra o mercado agora e o que que a gente pode entender isso tá olha e o preço ele fez um toque lá pegar aí ele fez dois toques a gente uniu quando ele fez aqui ó terceira e ele tá chegando aqui ó ó ele fez o terceiro depois aquele fez aqui é o quarto pouquinho aqui também ó a gente prestar atenção que ele fez um toque aqui ó ó a gente pegar prestar atenção que ele fez um toque aqui ó quarto toque quando ele vinha aqui agora para esse toque aqui ó o quinto toque a gente então vai esperar que ele rompe ó então vamos confirmar aqui pessoal é esse curso que eu tô fazendo aqui ó né essa essa mentoria aqui que eu faço aqui explicando como eu faço análise como que você tem que fazer como que a gente tem que identificando e espero que você nesse vídeo aqui nessa aula aqui né nesse curso aqui você entenda né pratique no 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 backtest para que você quando for na conta real você então é não se perder aí você vai fazer a sua análise né seja ela na compra ou na venda e depois você vai pegar e vai entrar e quando você entrar não tem erro não tem erro a mesma coisa aqui ó eu não sei dessa informação que tá acontecendo aqui qual que é a minha obrigação escalpear o preço aqui ó ó escalpear você vai ver como ele vai pagar entrei com 10 contratos aqui agora ó então esse curso que você tá fazendo é para você aprender a fazer scalp nos pontos que tem que ser ó ó olha lá essa região ele já falou para mim essa região ele não passa ele tá negando olha lá eu coloquei coloquei mais contrato ali ó pessoal e vamos esperar vamos esperar esperar ele voltar faltando aqui dois minutinhos aqui para ele voltar ó e para ele pagar ó vou colocar mais scalp aqui ó ó aqui embaixo ó coloquei scalp coloquei scalp e coloquei scalp e a gente olha aqui ó no gráfico aqui a esquerda aqui a gente tem o o IBOV aqui é descendo e aí então a gente vai esperar a correção do IBOV e nessa correção ele vai pagar aqui o preço ó certo olha lá já começou a corrigir começou a corrigir e o que que a gente faz entra com mais contrato lá ó e olha agora a mágica agora olha agora a mágica pessoal ó não é mágica isso daqui é estudo isso daqui é conhecimento e esse 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 curso vocês estão estão aprendendo aqui essas essas informações aqui importante esse estudo aqui é desde 2019 que a gente vem aqui estudando isso aqui entendeu então assim que você terminar esse curso aqui você vai estar apto para você operar aí qualquer qualquer ativo aí do do mercado aí fazendo scalp aí com um com e com a mentoria Carlinhos Trader porque mentoria Carlinhos Trader pessoal é quando quando você aprende aqui conosco o que que a gente vai passar para você vai passar o que você tem que fazer entendeu entendeu então a gente vai mostrar os pontos que você tem que fazer scalp olha lá ele tá vindo ele tá vindo ele não tinha negado aqui ó então o que que a gente vai fazer ó vamos fazer o scalp aqui ó olha lá ó vamos fazer o scalp aqui aqui nessa as ou ہیں uma linha amarela ali amarela r 아마 ... a gente falamos no início do vídeo e ela mostra pra gente que teve uma negação aqui de mínima aqui ó ó aqui a gente vai fazer scalp aqui ó na linha amarela na linha branca e lá ó e ó aqui vamos fazer scalp a aula de scalp pessoal a aula de scalp a gente está aqui com 30 e 31 contrato aqui ó 31 contrato estamos pegando aqui a 473 nesse trade e já estamos com 1420 aqui ó e o ibov desceu aonde que ele desceu esse quento vermelho aqui que ele desceu agora o que a gente sempre sempre comenta pessoal quando o preço tem aqui uma pernada de alta é só você lembrar na teoria de Charles Dow Charles Dow comentou né no seus estudos né que o mercado ele trabalha em tendência de alta em tendência de baixa ou em consolidação quando ele faz uma tendência de alta essa tendência de alta você já tem que estar prevenindo que se você identificou o topo e o fundo você já lembra nas retrações que são 3850 e 61 entendeu e agora o preço ó vamos lá preço vamos lá vamos lá que a hora de fazer scalp ó e a hora de fazer scalp ó vou fazer scalp aqui ó ó ó ó ó como que faz scalp pessoal ó ó ó ó ó ó ó ele tentou voltar aqui de novo né aquela hora ele tentou e não voltou e e e continuou se ele continuar ele vem até essa mínima aqui que ele tem ó no 118 e depois ele volta entendeu vamos ver se ele volta aqui pessoal ó ó aqui eu vou começar a fazer scalp você viu que ele acionou ali ó então vamos fazer scalp aqui para que ele pegue o nosso scalp e e aí esse módulo aqui é do scalp é e eu mostrando como que a gente analisou a abertura do mercado para que você também quando for fazer a sua e quando você for fazer aí prestar atenção nas entradas na abertura do mercado aí você vai já tá apto para entender o que você tá fazendo então esse primeiro módulo aqui é para que você entenda um pouco dos pontos de fazer scalp como que a gente vai operar na abertura do mercado tá bom e espero que você tenha entendido sobre essas informações que a gente passou olha aí o mercado pessoal você viu o puro que ele deu aqui o IBOV então aqui era hora de entrar aqui fazendo scalp ó e antes da gente terminar esse módulo aqui deixa eu só comentar aqui deixa eu só comentar aqui a gente tem que entender que o mini índice ele é um um derivativo do Bovespa então o mini índice ele abre as 9 horas e às 10 horas 10 e 5 abre o IBOV quando abre o IBOV a gente então coloca ele aqui às 10 horas coloca ele aqui na tela e aí a gente vai monitorar aonde o IBOV vai o mini índice vai atrás mais uma dica aí essa dica aqui é um bônus aqui do do da mentoria tá bom pessoal ó preço então indo lá para 1.300 vamos vamos ver se ele fecha aqui ou eu posso também ó posso aqui ó ó começar a se tirar aqui ó mandar o preço mais para baixo ó ficar aqui ó ficar aqui ó ó deixar aqui ó lá já estamos já com 2.297 ó e ele tem a possibilidade dele buscar mais ainda esse alvo aqui pessoal ó ó essas entradas aqui então 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 é isso pessoal eu vou vou encerrando aqui esse módulo qualquer dúvida deixa o comentário tá bom deixa o comentário a gente ir respondendo aí as suas dúvidas tá bom mentoria carlinhos trader valeu e foi pessoal a gente encontra no próximo vídeo e aí